São Carlos é a primeira cidade do estado a receber uma exposição de fotografias que retratam a vida das crianças que trabalham no campo. A pesquisa tem apoio do Unicef e inclui fotos produzidas no interior de São Paulo. A exposição de Holanda Rusac, João Roberto Ripper e Paula Simas é o retrato fiel da exploração de 7 milhões de meninos e meninas com idades entre 6 e 14 anos. A maioria nunca foi à escola, acorda de madrugada e se alimenta mal para lutar o dia todo e ganhar um terço do salário de um adulto. Em Tabatinga, na região central de São Paulo, de cada 10 catadores de laranja, um tem menos de 12 anos. E no cote da cana, os filhos que não acompanham os pais não têm direito de comer. A expectativa de vida desses garotos é de 46 anos e muitos ainda são vítimas de acidentes de trabalho. De bom nessa vida, só restou a eles a pureza do coração, que ainda é motivo de alegria para sorrir e brincar. O professor Francisco Alves, da Universidade Federal de São Carlos, há 18 anos estuda as condições em que vivem e trabalham as crianças que moram na zona rural. Ele já escreveu dois livros sobre a modernização da agricultura no interior de São Paulo, em contraste com a miséria dos lavradores. O professor diz que é difícil sensibilizar as pessoas com textos, por isso agora tenta uma outra linguagem. A questão é que uma tese, um livro, para um país de analfabetos, tem um alcance muito pequeno. Então você conseguir passar essa realidade de uma outra forma, através de fotos e vídeos, como a gente está vendo aqui, é uma forma de você passar um trabalho de pesquisa para um número maior de pessoas. O professor Francisco Alves, da Universidade Federal de São Carlos Alves, da Universidade Federal de São Paulo,